Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques. Sra. Deputada, tem dois pedidos de esclarecimento, seja responder como? Em conjunto? Muito bem. O primeiro pedido de esclarecimento é do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Margarida Marques. Não deixa de ser curioso que a Sra. Deputada, que é candidata ao Parlamento Europeu, tenha acusado o Partido Social Democrata de querer utilizar este tema como arma de arremesso político. Mas aquilo que a Sra. Deputada fez no Púlpito e perante esta Câmara e perante o país foi nem mais nem menos do que de facto um discurso de campanha eleitoral de quem é candidata ao Parlamento Europeu. Não deixo de notar as inúmeras vezes que fez acusações e acusações diretas aos candidatos do PSD, Paulo Rangel e José Manuel Fernandes. Mas vamos ao que lhe interessa. Sra. Deputada Margarida Marques, quando falámos de proteção civil, falámos de incêndios. Inevitavelmente nos lembramos dos incêndios que assolaram o país em 2017, da morte de mais de uma centena de nossos concidadãos, do aproveitamento de 15 milhões de euros que o Governo fez dos donativos de privados e de empresas para ocorrer àquela calamidade. Recordámos, Sra. Deputada, desse processo tenebroso que tem sido a reconstrução das casas em Pedrógão Grande, que até é já conhecido pelas casas da vergonha. A Sra. Deputada não falou dessas matérias, mas eu tenho o direito de a questionar sobre essas matérias. Não lhe vou fazer perguntas diretamente sobre incêndios, mas permitir-me-á que lhe questione sobre matérias relacionadas com prevenção de incêndios. Como Sra. Deputada Margarida Marques sabe, o Governo anunciou com pompa e circunstância a criação de duas linhas de crédito para limpeza de florestas. Um deles, uma dessas linhas, 50 milhões de euros, tinha como destinatários as câmaras municipais do país. Uma segunda linha de crédito, no montante global de 40 milhões de euros, tinha como destinatários as empresas e os proprietários particulares. Pois bem, Sra. Deputada, qual é o resultado dessas duas linhas de crédito? Qual é o sucesso dessas duas linhas de crédito? Na primeira linha de crédito, Sra. Deputada... Sra. Deputada, tem que terminar. São dois minutos. Muito obrigado. Vou avessorar, Sra. Deputada. Num universo de 278 municípios, apenas 18 apresentaram candidaturas. Desses 18, apenas 11 candidaturas foram consideradas elegíveis. Mas o dinheiro, Sra. Deputada, só chegou a duas cartas. Contra o outro fundo, tanto quanto sabemos, peço desculpa, quanto à linha de crédito, quanto sabemos, não teve nenhuma candidatura. Ó Sra. Deputada, é capaz de explicar ao país, dar uma explicação plausível para este monumental falhanço? Muito obrigado. à todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.